Vamos abrir a Palavra de Deus no 2º Livro dos Reis, capítulo 18. 2º Livro dos Reis, capítulo 18, de 1 a 12. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o post-ídulo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanésser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de três anos foi tomada. Sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oseias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e o fez habitar em Halá, junto a Rabor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem o fizeram. Até aqui, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, que tem instruído a nossa vida, que tem confrontado os nossos pecados, que tem confortado o nosso coração. A tua palavra é sobrenatural, não volta vazia, nós te louvamos por ela. E pedimos, Pai, humildemente, que mais uma vez o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, para que recebamos a tua palavra, Pai. Não olhe para a nossa limitação, a nossa dureza de ouvidos, de coração, mas age com teu Santo Espírito, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, que a tua verdade seja aplicada em nosso coração e saiamos daqui alimentados, fortalecidos, prontos para confiar mais no Senhor. Abençoa-nos, portanto, Pai. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. É possível ter esperanças quando tudo parece que está perdido? É possível ter esperanças quando tudo parece que está perdido? Este foi o sentimento que passou pela cabeça de muita gente em Judá, no Reino do Sul. Porque o rei anterior a Ezequias, o seu pai, o rei Acás, como nós vimos, foi um rei terrível. Foi o pior rei que passou ali por Judá. Os irmãos se lembram que em Israel, o Reino do Norte, todos os reis foram péssimos, todos. No Reino do Sul, Judá, você teve Josafá, teve Asa, você teve alguns reis que foram bons, mas Acás foi terrível. Nós vimos no domingo passado que Acás foi idólatra. Ele ofereceu os próprios filhos como sacrifício para o Deus Moloque. Porque naqueles tempos havia este tipo de adoração, um acordo. O Deus imaginário, falso, pedia um filho com a promessa de oferecer prosperidade. Então, eu entregava um dos meus filhos para que o retorno de prosperidade atingisse a minha família. E o rei Acás, embora sendo de Judá, do povo de Deus, copiou essa religião que era dos povos que Deus havia expulsado da terra. Antecipando o julgamento que viria sobre Judá. Aqui nesse texto, o Reino do Norte está caindo. 135 anos depois, o Reino do Sul cairá por conta de pecados deste tipo. O rei Acás foi terrível. Em termos religiosos, ele levou a idolatria para Judá a níveis que nenhum outro rei de Judá havia atingido. Porque, os irmãos se lembram, além de ele oferecer os seus filhos, alguns filhos como sacrifício a Moloque, ele foi infiel ao Deus verdadeiro. Quando apareceram problemas, ele correu para buscar ajuda no inimigo, Tiglath-Pileser, rei da Assíria. E ele foi até Tiglath-Pileser e disse, eu sou teu filho e teu servo. Ele se humilhou diante do rei da Assíria. O Pai e o Senhor de Judá e de Israel sempre foi o nosso Deus. Mas eis que no problema, Acás foi e chamou o inimigo de Pai e de Senhor. Mas não apenas isso. Ele profanou o templo. Ele trouxe, ele fez uma cópia de um altar que estava lá, lá na Assíria. Ele fez uma cópia de um altar, ele mandou que o seu sacerdote reproduzisse o altar da religião dos Assírios. E ele tirou o altar verdadeiro e colocou-o de lado. E ele fez reformas no templo por causa do rei da Assíria. Ele queria agradar o rei da Assíria. Foi um péssimo rei. Possivelmente, na opinião de muitos, foi o pior rei de Judá. Mas, meus irmãos, eis que o nosso Deus faz das trevas nascer luz, como nós vimos no Salmo 112. E quem imaginaria que do pior rei de Judá, nasceria o melhor rei de Judá? Ezequias. É isso que o nosso Deus faz. Quando parece que não há esperança, Deus faz nascer luz das trevas. E foi isso que ele fez. Possivelmente, o melhor rei depois de Davi foi Ezequias. O escritor de reis, aliás, fala isso no verso 5. Que não houve semelhante entre todos os reis de Judá. Nem antes e nem depois. Quem imaginaria que, no meio de tantas trevas espirituais, o filho do pior rei seria o melhor rei para aquela nação? Deus faz isso com o seu povo, para que fique evidente que o nosso Deus é um Deus salvador. E nós podemos, nestes 12 versículos, resumir o reinado de Ezequias em dois pontos. Em grandes virtudes deste rei, dois pontos. O primeiro é que este rei acabou com a idolatria. Ele fez o que os reis de Judá não tinham conseguido fazer. Se você se lembrar dos reis de Judá que nós analisamos aqui, dos melhores é dito que eles acabaram com os altos, com os outeiros, todavia não mexeram em tal coisa. E uma parte da idolatria continuou. Eis que Ezequias deu fim em tudo. Ele acabou com a idolatria. Diz o texto que, no versículo 2, narra a data em que ele começou a reinar, 25 anos, a sua idade. E ele reinou 29 anos. Era filho de Acasso. Nós já falamos o quão ruim foi este filho. No verso 3, é dito, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, note que a comparação não é nem com Josafá, nem com Asa, que foram bons reis, mas é com Davi. Ele seguiu os passos de Davi. Finalmente um rei parecido com Davi. Ali no rol de reis do Reino do Sul. E o que foi que o rei Ezequias fez que o colocou nesse nível comparável ao rei Davi? Verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Veja a diferença, então, entre Ezequias e o seu pai Acas. Acas queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Isso foi Acas. Ezequias removeu os altos. O que eram os altos? Eram lugares de idolatria nas montanhas, nos altos montes, locais de idolatria, altares a deuses falsos. Quebrou as colunas. O que eram as colunas? Eram imagens de falsos deuses em forma de coluna. E derrubou o poste ídolo. Postes, ídolos, eram idolatria na forma de postes. Possíveis imitações e esculturas em forma de poste como idolatria a deuses falsos. Ele derrubou tudo disso. E, além disso, ele destruiu a serpente de bronze que Moisés fizera lá atrás, ordenado por Deus para uma coisa boa. Mas eis que o que fora ordenado por Deus lá atrás para uma coisa boa, passados os tempos, virou idolatria. O coração do povo acabou sendo distorcido e eles olharam para aquilo e transformaram em ídolo. Aliás, vamos ver isso em Números capítulo 21. Abra comigo. Números capítulo 21. Que é quando há o registro desta serpente, da criação desta serpente de bronze, ordenada, a criação foi ordenada por Deus. Números 21. Veja, a partir do verso 4. Números 21, verso 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Meus irmãos, o povo se rebelou contra Moisés, contra Deus, chamou o maná de pão vil. Imagine, Deus mandava aquelas escamas caírem muito cedinho, pareciam escamas mesmo. Elas caíam, forravam o terreiro do acampamento, o povo ia lá, juntava aquelas escamas, colocava numa panela, cozia, e aquilo se transformava em pães de mel. Eram pães deliciosos, que caíam do céu. E agora o povo está dizendo que está enfastiado deste pão vil. O pão que cai dos céus, eles chamaram de pão vil. Deus mandou serpentes abrasadoras. Qual é uma possível tradução aqui? Serpentes vermelhas, abrasadoras por causa de brasa, por conta da cor destas serpentes. Então, serpentes vermelhas vieram como juízo de Deus, passaram a picar o povo, o povo começou a morrer, e morreram muitos, verso 6 nos diz, o povo se arrependeu, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor. Ora para que Deus tire essas serpentes. Deus diz a Moisés, faz de uma serpente abrasadora, faça uma cópia dessas serpentes, da mesma cor, abrasadora, vermelha. e aí Moisés faz uma serpente de bronze, porque o bronze é avermelhado. Então, Moisés faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, de forma que todo aquele que é picado, olhando para aquela serpente, ele agora é curado. Do modo como a serpente foi levantada no deserto, o nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado também. E todo aquele que olha para Jesus Cristo com fé é sarado das suas enfermidades espirituais. O ponto é, meus irmãos, que passou-se o tempo e durante o reinado dos reis bons, não houve idolatria. Davi, Salomão, Asa, Josafá, você não tem menção de idolatria com esta serpente que ficou lá. Mas, esta idolatria vai aparecer aqui, depois de Acaz. Tudo indica que em Acaz, a idolatria foi tão extensa sobre Judá e o reino do sul sempre foi mais fiel do que o reino do norte, mas com Acaz, a coisa chegou a níveis pecaminosos que em Acaz tiveram a ideia de olhar para a serpente de bronze e adorá-la e cultuar a serpente de bronze. E, pois, o que fez o filho de Acaz, diz o texto, que ele despedaçou, ele acabou com aquele objeto que no passado havia sido bom, mas por conta da corrupção do coração humano virou algo idolátrico. Aliás, nós temos uma lição aqui. Coisas boas na nossa vida podem virar idolatria por causa do nosso coração corrompido. E daqui a pouco a gente vai falar de idolatria. Como algumas coisas boas que Deus faz, se nós não tomarmos cuidado, nós idolatramos essas coisas boas. Isso aconteceu aqui com a serpente que foi ordenada por Deus. Assim, meus irmãos, nós temos o rei Ezequias despedaçando essa serpente como nós vemos aqui no verso no verso capítulo 18 no versículo de número 4. Porque, diz o texto, que ele fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Como uma antevisão do que aconteceria na cruz de forma mais fraca e limitada, o rei Ezequias esmaga a cabeça da serpente. É certo que é outra serpente, mas não há como nós não fazermos a ligação. Ele acaba com aquele culto que tornara-se um culto idolátrico. Ele arrebenta, ele esmaga aquela serpente. Então, esse é o primeiro ponto. O rei Ezequias, ele acabou com a idolatria. O relato que é dado aqui quanto a ele é que ele estirpou a idolatria. E um segundo ato que resume o seu reinado. Ele confiou em Deus. No verso 5 é dito que ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ao contrário do seu pai Acás, que não confiou em Deus e correu para pedir ajuda a Tiglá-Tipileser, chamando o Senhor e Pai, Ezequias confiou no Senhor de maneira que antes e depois dele não houve rei igual. Verso 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Três ações piedosas nós temos aqui. Primeiro, se apegou ao Senhor, se apegou ao Senhor. A ideia das palavras usadas no texto original é que ele aderiu fielmente a Iavé, ao Senhor, o Deus verdadeiro. Naquele momento tão turbulento em que a Assíria, a poderosa Assíria estava entrando no Reino do Norte, vizinho, estava às portas de Judá, o que que Ezequias fez? Ele se apegou ao Senhor, ele se agarrou a Deus, ele amou a Deus de fato. A primeira ação piedosa, ele se apegou ao Senhor. A segunda ação piedosa, ele não deixou de segui-lo. isso é importante, meus irmãos, porque até aqui nós vimos reis bons em Judá que começaram bem e depois se desviaram. Não foi assim com Ezequias. Ezequias não se desviou, ele foi constante, esta constância é muito importante na nossa vida. Muitos começam bem e depois se desviam. Aqui nós temos um rei que ele não se desviou. Diz o texto que ele não deixou de seguir a Deus e terceira ação piedosa, ele guardou os mandamentos do Senhor como o Senhor ordenara a Moisés. Então, ao contrário do seu pai que se esqueceu da lei de Deus, Ezequias obedeceu aos mandamentos do Senhor. E assim, meus irmãos, como recompensa por este amor, por esta constância e por esta obediência, o Senhor foi com ele e para onde quer que saia, lograva bom êxito. Deus o recompensou, versículo 7. E Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. O Salmo 1, que nós cantamos no culto, diz que tudo quanto o justo faz será bem sucedido. Tiago, capítulo 1, verso 25, diz que aquele que considera atentamente na perfeita lei, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Não estamos falando de teologia da prosperidade, em que você se obedecer a Deus vai ficar rico, mas estamos falando, meus irmãos, das bênçãos de Deus que caem sobre os servos fiéis e obedientes. tudo quanto faz é bem-aventurado, é bem-sucedido, prospera. As coisas que você faz desde as menores até as maiores, quando você está em comunhão com Deus, quando você está buscando ao Senhor, em fidelidade, apegado ao Senhor, Deus derrama as suas bênçãos nas coisas mais simples e nas coisas mais complexas. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Talvez você já tenha percebido que nos momentos em que você está mais firme com Deus, as coisas dão mais certo na tua vida. E talvez você já tenha percebido que nos momentos em que você está se afastando, não está firme na igreja, deixou de lado a vida de oração, as coisas começam a desabar na tua vida. Este é o método de Deus, meus irmãos, para nos trazer de volta para uma confiança constante. O nosso Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Então, filhos que começam a sair um pouco dos caminhos de Deus, Deus vai lá e puxa a orelha e o traz de volta. E quando nós estamos numa vida de comunhão, de fidelidade ao Senhor, nós recebemos bênçãos. Não estamos falando de dinheiro, recebemos bênçãos que caem das mãos bondosas do nosso Pai. Diz o texto que Ele se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Veja o contraste com o seu Pai. O seu Pai foi e se submeteu ao rei da Síria. Ezequias fez a vontade de Deus, se rebelou contra o rei da Síria. Diz o verso 8 que Ele feriu os filisteus de Gaza até os seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Isso aqui é um sinal de que Deus estava abençoando Ezequias. Porque enquanto o seu Pai se rendeu ao rei da Síria, Ezequias se rebelou contra o rei da Síria e Deus o abençoou dando vitória sobre inclusive os filisteus, inimigos antigos do povo de Deus. Enquanto isso, o que estava acontecendo no vizinho reino do norte? Dos versos 9 ao 12. A situação foi terrível o que aconteceu ali no reino do norte. Diz os versos 9 a 12. No quarto ano do rei Ezequias que era o sétimo de Ezequias filho de Elá rei de Israel subiu Salmanésser rei da Síria contra Samaria e a cercou. Ao cabo de três anos foi tomada. Sim, no ano sexto de Ezequias que era o nono de Ezequias rei de Israel Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Halá junto a Rabor e ao rio Gozã nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés servo do Senhor tinha ordenado não o ouviram nem o fizeram. Nós estamos aqui no ano setecentos e vinte e dois antes de Cristo em quinhentos e oitenta e seis cento e trinta e cinco anos mais ou menos Judá vai cair mas neste momento é o reino do norte que está caindo e por que que o reino do norte está caindo porque eles não obedeceram a voz do Senhor violaram a sua aliança não ouviram a voz do nosso não foram fiéis os profetas anunciaram que eles cairiam e a voz do Senhor foi certeira e eles de fato caíram por conta da sua desobediência o reino do norte agora seria castigado contra por causa dos seus pecados meus irmãos mas nos próximos sermões nós vamos analisar com detalhes o que aconteceu com Samaria a mistura dos povos tudo o que aconteceu mas por hora nos basta dizer e concluindo que de fato é possível ter esperanças quando tudo parece perdido porque o nosso Deus fez isso com Judá tudo parecia perdido com Judá depois do péssimo reinado de Acás mas Deus fez com que Ezequias viesse e Ezequias deu esperança o Salmo 112 4 diz que o nosso Deus faz das trevas nascer luz em momentos difíceis da tua vida saiba que em Deus você pode ter esperança quando as esperanças estiverem se esvaindo e você olhar ao redor e achar que não tem jeito em Deus nós temos esperança porque ele mostra isso na história do seu povo em momentos críticos da história Deus faz com que a luz nasça avance no tempo e chegue na idade média a idade média aquele período de mais ou menos mil anos móveis 500 a 1500 600 a 1600 foi um período de trevas espirituais e quando tudo pareceu perdido Deus levantou os reformadores Deus levantou homens para protestar contra aquela corrupção idolátrica que havia se tornado a igreja então nos momentos mais difíceis da história Deus sempre faz com que haja um remanescente fiel e com que esse remanescente brote para que o povo de Deus não fique desamparado nós vemos meus irmãos que olhando para Ezequias nós temos então um vislumbre da grande esperança das nações que é o nosso redentor Jesus Cristo o rei Ezequias ele estabeleceu um padrão que seria o padrão do rei perfeito Davi fez um reinado excelente Ezequias relembrou o povo de Judá do que era um rei excelente mas todos esses reis eram imperfeitos olhando para o rei eterno Jesus Cristo que viria adiante e não é sem propósito meus irmãos que Ezequias é da linhagem do Messias quando você vai para Marcos capítulo 1 verso 10 você vê que Ezequias está na ascendência do nosso redentor a linhagem do Messias passa por Ezequias Mateus 1 10 diz assim Ezequias gerou a Manassés Manassés a Amon Amon a Josias e segue-se a descendência até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo de forma que Ezequias ele apontou para o Messias fazendo um reinado justo diante do Senhor e trazendo esperança a um povo que estava em trevas Jesus continua sendo a esperança do seu povo Jesus é a nossa esperança nos momentos difíceis nós corremos para Jesus nos momentos difíceis e atribulados da nossa vida a nossa esperança está em Cristo duas aplicações então primeiro para ser bem sucedido Ezequias acabou com a idolatria daquele reino faça o mesmo com a tua vida acabe com os ídolos que porventura estejam no teu coração verifique quais são os ídolos que ainda moram no teu coração o que são estes ídolos são aquelas coisas para as quais você corre na hora do aperto aquelas coisas onde você busca refúgio observe para onde você corre quando você está mal alguns correm para a comida e vão buscar satisfação na comida alguns correm para a bebida vão para a bebida para esquecer os problemas alguns correm para o chocolate alguns correm para o cigarro alguns correm para a imoralidade para para o trabalho para a música para a música a cena de um adolescente correndo para o quarto e colocando o som e colocando o som na maior altura é típica de alguém que está querendo esquecer dos problemas e colocando a sua confiança na música alguns correm para a velocidade há homens que quando estão nervosos entram no carro e vão correr alguns correm para as compras há psicólogos por aí aconselhando está nervosa faça umas comprinhas para colocar a sua confiança no dinheiro alguns correm para maratonas de séries na televisão filmes entretenimentos então observe para onde você corre quando você está mal onde é que você vai buscar o teu refúgio este é o teu ídolo e você deve quebrar este ídolo porque meus irmãos Deus é o nosso refúgio fortaleza socorro bem presente nas tribulações o nosso Deus o nosso refúgio está em Deus então quando você estiver mal e o teu ídolo disser você precisa comer alguma coisa gostosa vá orar quando você estiver mal e o teu organismo disser você precisa daquela substância vá orar quando você estiver mal e o teu corpo disser você precisa de sexualidade vá orar porque essas coisas são ídolos que devem ser quebrados na nossa vida porque Deus é o nosso refúgio Deus é o nosso socorro é para ele que nós corremos e quando nós corremos para ele meus irmãos e ele leva as nossas cargas e ele leva as nossas ansiedades o resultado é paz agora quando nós corremos para o ídolo o resultado é sempre remorso e arrependimento porque é uma satisfação falsa e aí você quer matar as suas mágoas na comida e depois de matá-las você percebe que você está enfraquecido você está enfraquecida porque o ídolo te escraviza o ídolo não te dá paz quando você tenta apagar as suas mágoas seja na bebida nas drogas no cigarro seja onde for há uma digamos uma satisfação momentânea mas que depois traz remorso traz arrependimento porque você se percebe escravizado por essas coisas então faça o teste da próxima vez que você ficar mal e os ídolos do teu coração te convidarem vá orar vá buscar a Deus não aceite os convites destes ídolos do coração mas aceite e ceda ao convite do nosso Senhor Jesus vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e o alívio em Cristo não traz remorso traz paz meus irmãos idolatria parece aos nossos olhos ter dentro de casa uma imagem de um santo isso é fácil quebrar meus irmãos a idolatria moderna é esta que está nos corações que atinge crentes que nós devemos quebrar então o rei Ezequias para reformar o reino ele acabou com os ídolos para você reformar a tua vida destrua esses ídolos não ceda aos seus convites busque socorro e refúgio e alívio no Senhor nas horas difíceis entra no teu quarto dobra os joelhos e busca o Senhor em oração e ele vai te abençoar e ele vai aliviar a tua alma e ele vai trazer paz a tua vida uma segunda aplicação confie em Deus em todos os momentos mas especialmente nos momentos difíceis faça como Ezequias se apegue em Deus não deixe de segui-lo guarde os seus mandamentos porque o nosso Deus é galarulador é recompensador daqueles que o buscam deixe-me falar de uma experiência particular há poucos meses atrás eu ia participar de uma reunião muito difícil muito difícil daquelas das mais tensas e a reunião seria à noite e logo de manhã eu já comecei a receber telefonemas tornando a reunião ainda mais difícil e eu sabia que aquele dia seria terrível então meus irmãos o que eu fiz eu orei a Deus e entreguei tudo na mão de Deus e terminada a oração eu tomei a decisão de não me preocupar mais foi uma decisão eu disse Senhor está tudo nas tuas mãos eu não vou me preocupar e depois eu comentei com a Vivian eu tive uma sensação de paz anestesiante não sei se você entende o que eu quero dizer uma paz anestesiante porque veio a tarde e a tarde caiu uma bomba no meu colo relativa à reunião e a pessoa que me trouxe a bomba que trabalha comigo estava angustiada e eu falei meu irmão senta aqui vamos orar e a gente orou e eu continuei anestesiado foi uma sensação muito diferente paz o mundo pegando fogo a reunião se aproximava e eu decidi eu não vou me preocupar eu deixei tudo na mão de Deus eu não vou me preocupar e eu fiquei anestesiado e veio a reunião e foi uma benção as bombas estourando de todos os lados mas foi uma benção meus irmãos é isso que nós temos que fazer nós devemos entregar os nossos caminhos e os nossos problemas na mão de Deus e confiar que estão nas mãos de Deus e a paz que excede a todo entendimento vem sobre nós e nós ficamos com essa sensação de que nós estamos em outro mundo que nós estamos anestesiados bendita sensação meus irmãos é isso que Deus quer que nós façamos que nós confiemos nele no nível que uma criança confia no seu pai que nós confiemos no senhor e que nós não fiquemos com reservas eu entrego um pouquinho mas eu vou cuidar aqui entrega tudo e confia e fala senhor eu não vou me preocupar porque está tudo nas tuas mãos e você vai experimentar este tipo de paz anestesiante de você saber que Deus está cuidando meus irmãos assim não ande ansioso pelas coisas da tua vida entregue tudo na mão de Deus confie nele ele tem cuidado de você e ele vai continuar cuidando lembre-se do rei Ezequias ele foi tão bem sucedido Deus o abençoou tanto nos seus caminhos porque ele não confiou em homens porque maldito é aquele que confia no homem mas bendito é aquele que confia no senhor confie no senhor a vida está difícil confie no senhor Deus é o teu socorro Deus é o teu refúgio Deus é a tua fortaleza confie nele ele está zelando por você ele está cuidando de você que Deus assim nos abençoe amém 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 Legenda Adriana Zanotto